Olha a fartura de manga, menino! Eita! Quantidade! Olha como está carregado esse pezinho de manga! Que chique! Olha lá rapaziada! Vou mostrar aqui um pouco da fartura de manga que tem aqui! Se liga aí na paisagem! Olha só cara! Quanta manga que tem! Olha vocês que gostam aí da roça! Olha só como... Como é que está a quantidade aqui do prédio! Chama! Fome é que a gente não passa não menino! Bom demais! Fala minha galera! Beleza? Voltando aqui no... Velho clube! Depois de um tempinho aí devido a pandemia! Agora está todo mundo aí já... Vacinado com as duas doses! Mostrar para vocês aqui uma fartura que tem no clube! A gente vem jogar uma bolinha no fim de semana! Aí ó! Como é que está aí de manga aí? Show de bola hein! Quem gosta! Aí a gente reúne a galera aqui para... Para a reabertura do clube! Mostrando aí a fartura da natureza! Um belo clube por sinal! Olha só! Os campos estão aí! São dois campos! Paisagem top demais da conta! Estamos aí! Manga aqui! Tem demais! Olha só! Coisa bonita aí! Para quem gosta! Uma delícia! Falou minha galera! Até o próximo vídeo aí! Fala minha rapaziada! Aí ó! Mostrando aqui a fartura aqui! Isso é um clube aqui do... Distrito Federal chamado Clube dos Rodoviários! Olha só que imagem bacana! Que fartura de manga que tem aqui! Olha só! Que bonito! Isso aqui me lembra muito Maranhão! Onde eu morei! Isso aqui era normal lá! Aqui é um pouco mais raro! Por isso que eu estou filmando! Olha só! Quanta manga! Finalizar aqui com essa imagem aqui que ficou top!